Oi, eu sou o Budínia, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Murder, junto com a Belinha. Oi, gente. E hoje a gente vai jogar aqui algumas partidas, o canal da Belinha vai estar aí na descrição, então se inscreva lá e bora pro vídeo. Gente, começou aqui, eu sou inocente, o que que tu é, Belinha? Eu também. Nossa, meu volume tá mó alto. Nossa. Ela é o Chucky, gente. É, eu sou o Chucky da perna grossa. É, eu sou o Chucky da perna grossa. Eu desconfio de todo mundo, eu tô achando que é você. Eu não. Oi? Essa voz aí é a primeira vez jogando contigo, mas eu tenho certeza que é você. Não. Olha a voz dela, gente, a voz joga. Oi, sai daqui, sai daqui, Chucky. Eu tenho um todinho, todinho da paz. Nossa. Que isso? Ninguém morreu, na verdade. Pois é, ai, tá roubando todas as mulheres. Sai daqui. Eu vou pegar todas as moedas também, só de raiva. Posso? Eu tenho facada. Ai, que susto, eu pensei que tu... Ai, o menino! Oh, meu Deus! Eitaí, eitaí, tu morreu? Não, eu tô no banheiro. Eu tô no banheiro, tipo... Meu Deus do céu! Meu Deus, cadê, gente? Eu preciso do negócio xerife. Gusto! Tu morreu? Morri. Ó, ele tá... A arma tá lá no banheiro. E ele tá na salinha de reuniões lá. Ele vai... Ele tá parado lá. Agora ele tá se mexendo. Ai, meu Deus. Ele tá, tipo, camper, sabe, da arma. Eu fico pegando as moedas ali. Eu já tô full de moedas. Nossa. Ó, a arma tá lá no banheiro mesmo. No banheiro de homem. Vai lá, menino. Tu se mata, depois eu me mato. Olha, ele vai sair do banheiro. Ai, meu Deus. Ele vai matar a pessoa. Ai, meu Deus. Ih, vai matar o menino. Nossa, ele tá atrás. Ai, 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 ai. Aí! Ai, batei! Ai, 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 ai. Ae, gente, conseguimos. Então, bora pra mais uma partida. Começou aqui, gente. Eu sou inozenda Tudo bem, sabe E um salve pra todos os inscritos Que estão aqui com a gente Que eu vou mandar um salve e um beijo no final do vídeo Ai, fecharam a porta na minha cara Que tristeza Aí, ó, bem feito Nossa Não deu difícil nada Feito em você Ai, meu Deus, uma hordeira aqui Quem é? É, deixa eu ver É uma de toca de unicórnio Com uma florzinha E tem uma botinha vermelha Já sei quem é Eu acho que é a Daiane Pelo que eu acho Posso? Deixa eu ver aqui Socorro Meu Deus, tô vendo corpos Isso, é ela Ela tá lá dentro O vidro lá dentro Do lado de dentro Ai, meu Deus Ai, eu tô rindo Ela entrou ali E eu vou entrar pra dentro Ai, meu Deus Ela... Calma, calma Ela tá no... Ok, ela tá lá dentro Ai, a arma tá ali A arma tá naquela porta, sabe Que porta? Aquela porta que fecha Aquela porta que fecha Melhor explicação Então... Ela tá lá Tá, eu vou ficar aqui Só espreitando Agora ela tá indo lá pra fora Peguei Pegou? Ela tá lá fora Tá, 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 tá Ela tá atrás da menina Ali, ó Ali, ó Ah Meu Deus Aê Eu matei Matou Tem certeza? Sim Eu não vi Pera aí Não, pera Não Nossa Eu matei Então, gente Vamos para mais uma partida Chegamos aqui Não é mesmo Nossa Eu sou inocente Eu sou murder Mentira Não sou nada nessa vida Além de inocente Eu sou muito inocente, sabe É Sou uma inocenda Estou aqui bebendo meu... Olha, tem alguém Eu vi E não Eu não sei se eu vi Não, aquele menino Eu acho que ele tá abraçando Tá de beijo Ai, que suor Morri Quem é? É uma de cabelo castanho Aquele de coque E uma toquinha de dinossauro Ai Eu nem vi Eu tava procurando ali a menina E quando eu vi eu fui morta Que triste Eu vou expectar Eu também Olha o casal de... De... Com roupa de robótos É, tô sentadinha ali Ai, que bonitinho Tipo... É Near Nossa Nossa Morreram juntos nesse rumo Nossa É a Manas 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 É estranho O cabelo dela fica atravessando a toca Eu achei estiloso Eu achei meio estranho Eu achei muito estilo envolvido Ela é camper Ela é uma cabela de bacon Uma cabela de bacon Parabéns pra mim Eu gostei da faca dela Olha a faca dela É preta assim Super charmosa Quer trocar comigo? Eu tenho essa faca Tem... Tem... A gememinha vai morrer Morreu Eu tenho 39 dessa faca dela Hello dark is my own friend Aninha Eita, ela vai matar a xerifa Ou não É o que vamos descobrir agora no próximo capítulo Tira Ela tá com medo E morreu E ganhou Parabéns Pra quem? Pra Manas É nós, Manas É o que? Então vamos pra última partida Começou e eu sou aqui O que que eu sou? Inocente Nossa, mentira Eu sou uma coisa que eu não posso falar Vixe É... Eu não sei se eu te falo Mas o que que tu é? Eu sou inocente Ah, sei É, eu sou uma inocentinha Tá bom, vou falar Eu sou xerifa Eu já imaginava Porque quando... Sempre quando eu tô falando com alguém A pessoa fala que eu sou uma coisa O que que você é? Você é inocente mesmo? Eu já imagino que a pessoa é xerife Nossa Eu tenho... Ouvidos de... Pra saber quem é xerife Nossa Eu pensei em falar ouvidos de águia Não É E o anormal É Cadê você? Eu estou nos dutos Que é isso? Tá tirando em quem? Socorro O que? É você Como assim? Não... A xerife morreu E o menino pegou a arma É você Ai que triste Isso é a mesma Ai meu Deus Sai daqui Ai morri Gente desculpa pelo verro Mas eu não consegui Quem que foi que me matou? Que rápido Ai tô triste Ai gente Então vamos pra última partida Eu falei que essa seria a última Mas não foi a última Então vamos pra última E vamos lá Começou Estamos aqui Isso mesmo Eu sou inocente Tristemente Aham Aceito Não 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 Oi menino Oi meninas No vlog de hoje Eu estou aqui Pra matar a Natasha Corre Corre Ai Eu sou Ione De novo Sai 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 de mim 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 Eu sou Eu só não tá chapando Eu sou Eu sou Eu sou Ai meu Deus Sai daqui Morri Eu tô Tá vivando a Silva? Isso Ué Acabou Nossa Nossa Que estranho Eu ia te expectar Mas acabou bem na hora Mas gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês O Nier matou de novo Nossa Espero que vocês tenham gostado Comentem se vocês querem mais vídeo com a Belinha Que eu vou estar trazendo ela aqui pro canal É isso Se inscreva Deixa o like E Bom gente Como eu esqueci de mandar salve Eu vou mandar um salve aqui pra Zayane Unicornia Gatolândia 2 Nier 356 Mimi Boneca Manas Underline BR Aparece chat Ângelo Oficial BR Amora 367 Coelha Mari Unicorn Girl Power Miguel V... Não Miguel É Miguel Eu vou chamar de Miguel Porque eu acho que é Miguel Esse foi E aí Eu vou chamar de Miguel Eu vou chamar de Miguel